Olá galera, esse é mais um vídeo do canal Elite Tupper Shop e estamos na primeiríssima semana do vitrine 7 que é a semana 25. Gente, recheado de novidades. No vídeo passado eu vim mostrar para vocês a linha Popbox que eu só mostrei ali rapidinho no meu balcão e ela está de capa desse vitrine maravilhoso. Sem contar que, que é assim, chega uma caixa já com a vitrine nova, né? Na vitrine 8 vai ter esses lançamentos aqui, garrafinha e copo para levar na bolsa top na academia e é uma linha nova aí. Então, ó, vai ter muita novidade aí nesse vitrine 8 também que ainda vai iniciar. Então vamos lá para a primeira semana e eu vou mostrar para vocês os incentivos da semana que foram uma instantânea de 575 ml, ó, e com um pedido maior uma instantânea de 2.25. Gente, que cor incrível, eu não gosto nada, né? Olha que espetáculo essa instantânea. Olha os pássaros, as folhas, que coisa mais linda. Olha a cor. Essa cor aqui, ó, escrito Tapower na tampinha. Lembrando que essas tampas aqui, ó, ela tem até essa partezinha que para você abrir, ó, você pressiona com o pulso e puxa. Tem gente que prefere pôr o dedo e pressionar e puxar. Aí você faz como for melhor para você. Olha que espetáculo de cor, gente. Então, ela tem 575 ml e para fechar, ó, cliquezinho no meio, fechou a tampa. Olha que cor linda! Está tão bonito que eu montei um balcão recheado delas ali para vocês ficarem aí admirando, viu? Porque eu namorei mesmo essa cor. Esses incentivos da semana estão lindos. O PDA que eu mostrei para vocês antecipado no vitrine passado, agora está vigente, que são as Crystal Wave. Olha que cor, uma azul serenite, assim, céu, a coisa mais linda do mundo. Ela é texturizadinha assim, tem o visorzinho, tem essas bolinhas aqui embaixo, ó, que são os peizinhos para não entrar em contato direto com o prato do micro-ondas e aquecer seu alimento todo por igual. Pode ser esquentada com a tampa. Lembrando que toda vez que for levar o micro-ondas, você levanta aqui, ó, a válvula, está vendo o buraquinho ali? Para ter um escapezinho de ar. Vai esquentar seu alimento todo por igual, gente. As Crystal Wave são perfeitas. Olha que espetáculo, ó, brilhante por dentro, lisinha, para poder sair totalmente a comida na hora de lavar. Muito fácil de ser higienizada e são perfeitas aí para você colocar aquele restinho de arroz, de feijão, de alimentos cozidos, levar à geladeira e depois só aquecer levantando a válvula no micro-ondas, tá bom? Então o produto fica aí em um lugar incrível. Aí tem duas de um litro, duas de um litro e meio, duas de dois litros e tem uma de três litros que é mais baixa e tem a tampa do micro-ondas também. Já disponível aí para venda caso você queira. E de PDA, antecipado que vai ser do próximo vitrine, olha essa maravilha aqui, que eu não deixei de abrir o inteiro para mostrar para vocês assim, porque está um espetáculo, gente. Modular é vida, né? Olha isso daqui, ó, como vocês estão vendo no meu balcão, eles encaixam um no outro, é perfeito. Além de serem perfeitos, quem não gosta de fazer linha de mantimento que tem cor, é bistrô, popbox, que é a linha que entrou nova agora e gosta de modulares, tem muitas clientes que compra modulares, tá? Esses estão lindos, gente. Olha que espetáculo. Então vamos lá, vou apresentar para vocês o modular quadrado de 2.6 litros. Olha que espetáculo, gente, ele abre assim, ó. Os antigos, tem até o meu ali na minha estante que eu coloco máscara, tá? O maior. Então, ó, os antigos, a tampa, deixa eu só olhar para eles, aqui era rosinha e aqui em cima era transparente que nem essa parte. Então a tampa agora veio toda rosinha, que eu achei um espetáculo, gente. Já teve cliente pedindo kit para colocar no quarto de bebê, para organizar as coisinhas do bebê. Olha que coisa linda, gente. Então tudo que você colocar aqui, ó, vai dar para ver numa boa. Tem cliente que compra para colocar pão na mesa, gente. Então assim, usa a sua imaginação para organização dentro de armário, na cômoda da criança, do bebê, na sua própria cômoda para colocar uma maquiagem. Então assim, tem mil e uma utilidades modulares. Modulares é venda certa porque ele tem muita utilidade. Então esse tem 2.6 litros, tá? E tem o maior, ó. Deixa eu comparar aqui para vocês verem, ó. Tem o maior, tá? Que é de 4.4, ó. Esse é grande, ele é perfeito, meninas. Olha que espetáculo. É esse que eu tenho ali na minha estante com máscara, ó. Então a abertura dele é muito simples, só é levantou, abriu, ó. Olha que espetáculo. Transparente, você vai ver completamente o que você colocou aqui dentro. E agora a parte que eu amo, ó. Vou começar com o de 500 ml, gente. Olha que graça. Aqui dá para você colocar tempero, dá para colocar várias coisas. E esse modular é incrível porque ele tem a tampinha com bico. Os outros modulares tem a tampa reta. Ele não, ele tem essa tampinha aqui com bico, tá, ó. E você só travou aqui, vedou. Perfeito, meninas. Então, ó, 500 ml. Aí tem o de 1.1 litro. E assim, ó, você vai só encaixando. O de 1.1 litro veio dois, tá? Veio dois modulares de 1.1 litro. É um tamanho que vem de muito. E aí veio 1.7 litros, ó. Ele é um pouco maior. Todos eles é texturizadinho aqui e dos dois lados tem visor. Quem tem balcão como eu, ó, dá para ver dos dois lados. Dois lados dele tem visor, tá? Mesmo texturizadinho ele é translúcido. Vai dar para ver o que tem dentro. Sem contar que esse bico aqui dosador é muito perfeito nesses modulares. Aí tem o de 2.3 litros e tem o de 2.9 litros, ó. E aí ele forma aquele kit espetacular, gente. Vai diminuindo o tamanho aqui, ó. E forma aquele belíssimo kit. E assim, você pode ir colocando um em cima do outro e otimizando o espaço aí onde você for guardar. No armário, no balcão. Eles são perfeitos. Então, ele tem oito peças, tá? São cinco modulares de tamanhos diferentes. O de 1.1 repete o tamanho. E é um tamanho que vende muito bem. Acho que por isso que eles repetiram esse tamanho de 1.1 litro aí. E aí também tem os dois quadrados, que é uma opção perfeita aí para a organização de qualquer espaço aí na sua casa, tá bom? Então, aproveite. Modulares, quando vem, tem bastante vendas porque eles são muito úteis mesmo. E aí, continuando com o lançamento que é a linha Popbox, agora eu vou mostrar para vocês de mais pertinho, tá? Eu vou começar com uma de café, porque já veio café e filtro de primeira, assim, né? As próximas vai vir o café normal. Mas veio de primeira café e filtro, que eu amo. Eu tenho a linha Bistrô completa e a minha tem o café e filtro. Agora que eu comecei ali, ó, que vocês estão vendo ali montar a Disney. Quando lançou, eu comecei a montar a coleção Disney. Mas ainda tenho e uso café e filtro, né? Da Bistrô. Olha que coisa linda esse café e filtro, gente. Olha a manteiguinha ali. A linha Bistrô é linda por isso, né? Ela tem os desenhos. Olha só aqui, ó, derramando o cafezinho, um bolinho, a cafeteira. Então, tudo que combina com o café, olha que linda. Tudo que combina com o café, grãos, está aqui. E ele é assim, ó. Quem não conhece ainda café e filtro, ele já vem aqui, ó, com o medidorzinho que encaixa. Olha que coisinha linda. Deixa eu virar certo, ó, escrito TAPOWER aqui. Então, já tem o medidorzinho de café. Aqui, gente, cabe mais de 30. Aquele filtro de papel cabe aqui bem bonitinho. Cabe mais de 30, porque tem vezes que nem terminou o meu ainda. Eu uso dois tamanhos, 102 e 103. Nem terminou, eu coloco aqui os dois e cabe, tá? Cabe o meio quilo de café aqui certinho. E você tem tudo em um único espaço. Filtro, café e cabe bonitinho aqui dentro, protegidinho. Lembrando que você abre as tampas deslizando os dedos. E olha que espetáculo, gente. Tudo em um único lugar aí pra você, tá bom? Então, ó, aproveita que essa linha Popbox, esse lançamento tá lindo. Combina com todas as cozinhas, preto e branco combina com tudo, né? Então, quem ainda não tem um kit de mantimento, esse está lindo. Olha de arroz, gente. Olha os grãos de arroz, a mãozinha derrubando. Olha que espetáculo. Não, os detalhes dessa linha é, assim, encantadora. Olha que coisa linda. Um arrozinho com cenoura, foi bem o que eu fiz ontem. Uma, a escumadeira aqui, ó. Olha que lindo. Tudo que combina aí. Então, essa linha Popbox. E essa daqui, gente, não é aquela de 5, tá? Essa daqui é de 6.5. Você despeja aqui o arroz tranquilamente que vai caber bonitinho. Sem nenhum problema, tá bom? E aí, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na caixa. Tem também a de sal, ó. Sal da linha Preta e Branca, Popbox, nova linha. Olha que lindinho, gente. Olha o sal no ovo. Sal na pipoca, no peixe. Sal é vida. Sal é pra tudo, né? Tem que ter tempero. Olha só, essa daqui é de 1.1 litro. Eu amei essa linha nova Popbox. A minha filha falou, ó, mãe, ela tem tipo uns quadros. É bem bonita, bem distribuída. Então, ó. E a de açúcar, olha os desenhos, as pedrinhas de açúcar, tudo que combina com açúcar. Olha a batedeira. Que graça, gente. Muito linda, muito linda. Escrita tá power aqui, ó. Muito linda essa nova linha. Veio farinha também já, ó. Aí, aguarde os próximos lançamentos. Na próxima vitrine, já vai ter lançamento novo dessa linha, tá? Então, você que vai começar ela. Gostou aí da linha Popbox? Nova linha Preta e Branca da Tapower? Você aproveita aí os lançamentos que vai vir. Porque no lançamento é mais barato. Essa linha mesmo tá saindo muito barata agora de lançamento, tá? Então, aproveita você que não tem nenhuma linha e gosta de preto e branco. Gostou? Você corre aí pra montar sua linha. Olha os detalhes. Muito lindo, muito lindo. A de feijão é de 2.4 litros, tá bom? Então, cabem os 2 quilos de feijão aqui tranquilamente. E formou essa linha maravilhosa aqui, ó. Popbox. Olha que coisa linda, gente. Ela é linda. Eu tinha colocado ela ali em cima no balcão. Mas eu falei, como que eu vou mostrar se eu deixar ela ali em cima? Eu tinha colocado ela ali em cima dos modulares. E ficou a coisa mais linda. Então, aproveite aí. Você que ainda não tem nenhuma linha e quer começar a montar uma aí. Porque essa linha Popbox está linda e combina com qualquer cor de cozinha. Continuando agora na linha floral, ó. Quem aí tava guardando linha floral tomate tem tempero também, tá? Mas eu tive encomenda só do tomate da linha floral. É a redondinha de 500ml. Olha os tomatinhos lá nascendo, ó. Que coisa mais linda. Os coelhinhos ali na horta. Linda, linda, linda. Essa é a de tomate redondinha de 500ml. Está em promoção na vitrine de tempero. Também está. Caso você queira de 500ml. E tem também os temperinhos, ó. Que também está em promoção, ó. Então, aqui temos canela. Olha que linda de canela, gente. Olha os desenhos. Temos orégano, ó. A plantinha do orégano. Os passarinhos. Temos pimenta. E temos noz moscada. Noz moscada foi lançamento, se eu não me engano, da vitrine passada. Olha que linda, gente. Então, são todos bem detalhadinho aí. Bem desenhadinho. A linha floral. Pra quem está montando linha floral. Tem algumas clientes montando a floral. Aí, lá no outlet do vitrine, que é lá na ofertas imperdíveis, veio essas redondinhas aqui, ó. Muito bom. Preço a R$29,90. Tem gente que compra pra colocar tempero. Acha pequenos. Temperinho de 140ml. R$29,90, tá? E a Tapoeira escolhe a cor pra você. Olha as cores que veio. Que cores lindas, gente. Olha que lindo. Um lilásinho. Aí, veio esse rosê aqui. E essa rosinha flu. Olha que lindo. Então, dá pra colocar aqui um algodão. Um cotonete pra criança. Dá pra colocar aqui várias coisas. Dá pra colocar tempero. Sobra de comida. Veda super bem as redondinhas de 500ml. Gente, ó. Então, assim. É venda certa, tá? Olha que coisa mais linda. Caso você queira, me chame. Que eu falo a cor que tem disponível aí pra você, tá? Mas vieram as cores lindas, lindas, lindas. Super amém. E aí, também, teve lançamentos que está incrível. Eu vou começar com esse aqui. Olha pra isso, gente. Copo 470ml. Olha que lindo. Rei leão. Gente, eu tô apaixonada nesse copo. Olha que lindo. Eu já fiz mês-versário pros meus netos desse personagem. Olha que coisa mais linda. Aqui, ó. Ele tá olhando pro filhinho. Desculpa. E aqui, ó. É a lancheirinha ali em cima. Olha que coisa linda, gente. Olhando pro filhotinho. Está um espetáculo. O copo tem 470ml. Tampinha flip top, ó. Pras crianças aí, quando voltar às aulas de novo, pós-férias. Olha que espetáculo. Um presente aí pra um sobrinho, pra um neto, pra um filho. Olha que coisa mais linda. Pra um amigo. Olha que espetáculo. Eu estou encantada. Vó de menino. Então, olha isso aqui. Eu estou encantada, gente. Uma cliente comprou pra filhinha dela. Olha que coisa mais linda do mundo. Capricharam. Olha, eu olhei todos os detalhes desse copo. Olha que coisa linda que está isso aqui. Muito, muito, muito lindo. Lançamento. Então, aproveita. A gente divide bem esses lançamentos só em vitrine importada. Eu cansei de comprar esses copinhos mais bonitinhos em vitrine de importados. E agora, a Tupperware Brasil está lançando uma coisa mais linda que a outra pra nós. Então, vamos aproveitar, né? E aí, gente. O que foi isso aqui? Do skate. Olha que coisa linda. E veio também a redondinha. Já vou até pegar. Olha como que veio lindo esse kitzinho pra presentear. Até pra um chá de bebê. Ai, o bebê ainda nem nasceu. Gente, eu já dei tanto presentinho desse pra chá de bebê que hoje eu vejo as crianças usando e eu fico muito feliz. Olha esse kit aqui. Se vocês souberam, ó, o que que é, é muito legal. Olha que lindo. Até pra um chá revelação, ó. Que tem rosa, tem azul e skate. Olha que coisa mais linda este copo. O copinho tem 225 ml, ó. Olha que espetáculo. A tampinha aqui é azul, amarelinho. Aí tem rosinha, tem azul. É muito bonito. O potinho tem 140 ml. Olha que espetáculo. Tenizinho rosinha, capacete, fone de ouvido. Até pra um adulto, gente. Pra presentear isso aqui que você sabe que gosta de skate. Pra colocar ali um lanchinho. Pra colocar ali as coisinhas pra levarem. Olha que lindo o rádio. Eu achei bem adolescente também esse kitzinho. Olha que coisa mais linda. Aqui é a redondinha de 500 ml. Vocês não fazem ideia desse azul. É um azul tão bonito, tão diferente. Essa tampa toda azul é a coisa mais linda deste mundo. E assim fica esse kitinho aqui de skate. Olha que coisa linda. E aí também veio um kitinho filhotes. Que está sim um espetáculo à parte. Olha que coisa mais linda, gente. Um encanto. Vou mostrar um a um pra vocês. Aqui também é o copinho com a tampinha flip top. E vocês não tem noção dessa cor desse verde aqui. Está lindo, lindo, lindo a cor desse verde. E olha que gracinha, gente. Tem gatinho, tem cachorrinho. E está a coisa mais linda deste mundo. Esse tom de verde é assim uma coisa inexplicável. E aí no mesmo tonzinho da tampa também. Do que é da tampa aqui pra fazer o kitzinho. Tem os filhotinhos aqui, ó. Que kit que está bonito, viu? Olha, capricharam. Você quer colocar um snakerzinho aí? O lanchinho dos seus gatinhos? Quer colocar um whisky? Olha que coisa mais linda. Olha a cor dessa tampa. Estou extremamente encantada com esse kit filhotes. Então assim, aproveita aí. Porque a Tapo Air está lançando umas coisas lindas. Quer usar no seu bichinho de estimação? Na sua criança? Tem gente que ama? Usa aí da forma que você achar melhor. Porque está assim um espetáculo. Outra coisa que tinha vários pedidos é o dosador de leite. Que serve também pra pôr castanha. Vou abrir ele aqui pra vocês, ó. Ele tem essa partezinha aqui. Que você só gira pra onde você for usar, ó. Ele tem três compartimentos. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês os compartimentos dele. Trava bem, viu? Ó, tem três compartimentos aqui que é pra você colocar separado. Se você quiser colocar castanha, uva passa, quem leva aí pra colocar no Danone, granola. Dá pra colocar tudo separadinho. E o melhor, gente, o bico vai aonde você quer. É só você girar, ó. Girou, dá aquele cliquezinho. O bico vai pra onde você quer. E você usa só o que você quiser. Ou a porçãozinha de leite. Tem criança que toma leite e mucilão. Então, você coloca a porção de leite. A porção de mucilão derramou ali na mamadeira. Onde você tiver, num instante, você faz. Tem clientes, gente, que compra mais de um. Tem bebê que compra mais de um. Não, eles angela. Um eu vou deixar só pro leite. Um eu vou deixar só pro mucilão. Então, aí, ó. A seu critério de uso. Aí, porque tem várias funções esse dosador de leite. Aí, aproveita. Tem vezes que fica um tempão sem vir no vitrine. Um monte de cliente quer. E agora ele voltou. E voltou com preço bom, tá? Outro que a cliente fez kitzinha. Agora eu vou pedir na próxima semana o pratinho. Que ela resolveu pegar o pratinho também. Foi dos Tupper Baby da Tupperware, gente. É pra um chá revelação. Olha que coisa mais linda. Dá pra você levar no chá revelação. Dá pra você dar também de presentinho de chá de bebê. Porque serve pros dois. Menino e menina, ó. Tem aqui os planetas. As nuvenzinhas rosa e azul. O Super Combina Tupper Baby por Tupperware. Tá lindo. Outra coisa que vende muito e está, assim, numa promoção incrível de novo na vitrine. Sempre vem em promoção. Sempre tem cliente pedindo. É o copo de viagem, ó. Ele tá por R$ 49,90. Ele tem 350 ml. Aí, veio nessa corzinha lilás aqui que tem essas flores aqui de costela. Olha que coisa mais linda, gente. Tá lindo. Ele é assim, ó. Isso aqui é tipo como se fosse uma luvinha pra você não queimar a mão. Sim, ele põe. Tá vendo que tem a travinha aqui pra você colocar a luvinha? Olha como que fica linda. Então, dá pra tirar também pra higienizar, tá bom? E aí, gente, ele tem o biquinho de silicone. Ele pode coisa quente. Então, você coloca ali, ó. Já cansei de sair com meu marido e levar no porta-luva do carro com caputina. Às vezes eu faço na máquina caputina, alguma coisa que tá muito quente. Coloco aqui e vou tomando. Porque ele tem essa luvinha aqui pra proteger. Tem esse furinho aqui que é pra poder sair o vapor. Se não, lógico, se fosse um outro copo da Tapo Air que tampa, não pode colocar coisas quentes nem gasosas. Porque ele vai realmente estourar, né? Então, ó. Ele tem esse biquinho aqui pra sair o vapor. E o biquinho de silicone. Que é muito fácil de você tomar. Girou pro lado aqui. Você toma tranquilo. Terminou de tomar. Veda aqui. Se sobrar alguma coisinha. Ele não é térmico, mas mantém quente por um bom tempinho, tá bom? Então, aproveita aí pra pedir o seu. Ele tá também nessa cor aqui verde, ó. Caso você queira, tem esse verde de frutinhas também. Então, na cor da sua preferência. Aproveitar essa página pra mostrar pra vocês os pratos Alegra. Que veio com uma promoção incrível de R$ 34,90. Gente, esse prato. Ele vende sempre bem quando vem em vitrine, tá? Tirei um pra vocês verem aqui. Ele tem uma textura tão gostosa. Tão gostosa que vocês não fazem ideia. Ele tem uma altura boa, meninas. Ó. Tem uma altura de quase uns dois dedos aqui. Então, dá pra você colocar a comida. Servir. Um churrasco. Tranquilamente. Ah, ele já vai arranhar meu prato. A carne já vem cortadinha no churrasco. Você coloca aqui, ó. Eu não tenho isso, né? Então, quando eu uso o meu no churrasco, eu sei que vai arranhar alguma coisa. Então, eu não tenho isso. Mas, caso você não queira que arranha, já coloca a carne cortadinha aqui. Pra servir um lanche na mesa. Gente, ele é perfeito. O tamanho dele é muito bom, tá? Ele é grande. É um tamanho perfeito, assim. Tanto pra churrasco, quanto pra um lanche da tarde, quanto pra um almoço. Se você não tiver paranoia pra não arranhar, dá pra servir tranquilamente. Ele é perfeito. Até no final de ano que a gente foi pra praia, eu levei alguns. É levinho? Eu levei alguns, tá? Então, ó. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E tá na promoção por R$34,90. Então, aproveita que esses pratos alegras também clientes pediram. Não tinha mais e clientes pediram. Muitas clientes apaixonadas por rosa, né? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também é o kit de tigela Classic. Olha que coisa linda, gente. Tá linda, linda, linda. Então, ó. Tem a de 240ml, que é essa daqui, ó. 240ml. Se vocês lembrarem, veio aquele kit de tigela Classic também. Umas vitrines anterior. Minha cliente pediu pra completar o kit. Olha que lindo, gente. 240ml. Olha, eu vou até abrir pra mostrar pra vocês o detalhe, ó. Lembrando que tampinhas redondas, você vai deslizando o dedo assim, ó. Abre sua tampa sem estragar. Quero mostrar os detalhes. Gente, olha essa linha Classic, ó. Eles colocam umas listas assim, ó. Que ficou a coisa mais linda. Pra você levar um molhinho de salada. Pra você levar uma coisinha que é pouquinho vinagrete. Gente, é perfeito, gente, pra levar. Esse daqui tem 500ml, ó. E é nas mesmas cores, viu? Daquele kit Classic. Olha que coisa linda, gente. Eu amo essas listas que tem aqui, ó. Sou apaixonada nesses detalhes da Tupperware. Esse formatinho eu fiquei apaixonada. Olha que formato lindo. Vou até abrir pra vocês verem. O formato é uma graça, gente. Olha isso. Aproveita esse kit inteiro, ó. Quando é lançamento é muito barato, viu? 107,70 o kit todinho com umas três peças. E tem também a de 800ml. Olha que espetáculo. Então, assim, ó. Tá um kit lindo. Eles, Angela, é a mesma cor? Não, é diferente. Esse daqui é um verde mais escuro. Esse daqui é um tom diferente, tá? Olha que coisa mais linda do mundo. Lindo esse kitzinho pra você colocar uma salada aqui pra levar no serviço. Pra você colocar um molhinho na geladeira. Olha, serve pra várias coisas. Uma salada de fruta aqui, ó. Hum, perfeito, perfeito, perfeito. Coloca aqui um leite moça pra levar, pra colocar na salada de fruta. Um iogurte que você for levar, colocar uma granulazinha. Então, assim, ó. Perfeito esse kit Classic. Aproveita que é lançamento. Está todos com preço de promoção, tá? Então, tem que aproveitar aí os lançamentos e pegar as coisas bonitas que vêm aí na vitrine. Falando em lançamento, vem umas ecotuppers de time aqui. Eu quero ver se eu acho elas aqui no vitrine. Eu não sou muito de saber time, sabe? A única coisa que eu sei é que é Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Acho que tem uma Flamengo e o outro eu não lembro o nome. Não lembro, gente. Ó. Olha que cores lindas. E vai vir mais cores aí nos próximos vitrines, tá? Então, ó. Você aí que quer torcer pro seu time. Gente, as cores estão, assim, incríveis. Minha mãe pegou uma coleção completa e eu falei pra ela, você vai gostar, porque a cor tá incrível. Olha que cor linda. Esse verde é um verde fechado. Então, assim, não é translúcido. Tá uma cor espetacular. Essa cor de cima aqui, ó, tá um espetáculo. Então, elas são de 500ml e estão R$39,90 cada uma. Olha essa daqui. Que linda essa preta, branca e vermelha. Olha que espetáculo, gente. E aí, tem a vermelha com preto. Ah, Elisângela, dá pra desmontar e colocar esse pra cá e esse pra cá, a tampinha, pra fazer o tudo preto? Eu tinha pensado nisso, mas não dá. Olha que diferença de cor, tá vendo? Olha a diferença de vermelho, ó. Tá vendo? Então, é dos times mesmo. Foi efeito especial pra cada eco-tumper, pra serem assim mesmo. Olha a preta e branca, gente. Gente, não, ficou assim um espetáculo de linda essas eco-tumper de time aí. Ou se você gostou da cor, não importa, não tem porque, né, ser de time. Mas, assim, estão perfeitas, perfeita. Eu, em particular, eu amei, amei de verdade essa vermelha. Porque tá um tom de vermelho que vocês não fazem ideia. Eu mostrando no vídeo não é a cor real, 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 não mostra. Por isso que eu falo que a gente só sabe a cor das coisas quando a gente pega na mão e aquela emoção, né? Toda vez que eu abro o caixa eu ainda fico emocionada, gente. Pode acreditar. Olha, esse tom de verde vocês não fazem ideia como é bonito. Então, ó, aproveita. Aí que tem essas cores novas de eco-tumper. E vai vir novas cores aí pra frente. Então, acho que vai vir azul, se eu não me engano, mais na frente. E aí, também, veio essas cores de eco-tumper que tá numa promoção incrível, gente. R$ 26,90 de 310 ml. Eu tô, assim, encantada. Porque essa guava aqui é uma cor que a gente já conhece, né? Ela é linda e sempre vende muito bem. É tanto que eu quase não tenho mais eco-tumper de 310 ml. Eu pego muito e quase não tenho e vende muito bem. Por quê? Porque é um tamanho que cabe dentro da bolsa. Isso é muito fácil de levar na igreja, de levar no parque, de colocar na mochila da criança. A criança não bebe aqueles anjeiros de água. Então, 500 ml pra criança pequena é muito grande. E aqui cabe dentro da lancheira, bonitinho, ó. Muito perfeita. E azul céu. Azul céu. Tá, assim, um azul espetacular. Esse rosa flu aqui, ó. Gente, quem ama rosa vai ficar apaixonada nessa rosa flu. Porque ela está, assim, um espetáculo. Então, ó, 3 cores de eco-tumper nova aí na promoção. Aí, uma promoção muito boa. Corre e aproveite. E essas lindezas aqui, que está no vitrine de volta. Foi lançamento do vitrine passado. Gente, o Mickey e a Minnie. Copinho 470 ml. Aqui, eles estão inteirinho, de corpo inteiro. Olha o coraçãozinho. E aí, eles se olham aqui. Olha que coisinha mais linda deste mundo. O outro lado é eles olhando. Muito lindinho. Você pode comprar o kitzinho, o parzinho. Ou você pode comprar um só, o que você gosta mais. Da Minnie, do Mickey, tá? 470 ml. Tá ali, promoção no vitrine. Então, corre. E aproveita pra garantir o seu. E falando em eco-tumper ainda. Tem aquele kit de eco-tumper quadrado de 1 litro, gente. Tem outras cores. Tem a Detox. Tem várias outras cores. Neste vitrine, na oferta, veio Fortaleça. Na cor vermelha. Tampinha flip-top de 1 litro. Tá linda essa cor de eco-tumper. Tá ela levemente translúcida, ó. Então, você que tá montando aí sua coleção de eco-tumper quadrada. E aproveite que veio na cor vermelha. Top, gente. Pra água, pra suco, pra leite, pra tudo. Já aproveita pra adquirir aí sua escovinha de eco-tumper pra lavar elas bonitinhas. Ai, mas você coloca leite no eco-tumper. Deve ficar tudo grudando, fedendo, gente. Não fica. Coloca o leite no eco-tumper. Eu tiro da caixinha e coloco. E aí, você higieniza com a escovinha. Eu não sei se nessa vitrine tem. Se não tiver nessa 7, eu já andei dando uma olhadinha na 8. Se não for na 7, vai ter na 8 a escovinha de lavar eco-tumper, tá? Então, não deixe de comprar aí pra usar nas suas eco-tumper e ficar higienizada e limpinha. Elas são macias, não vão estragar aquela... Ai, mas eu tenho escovinha de mamadeira. Aquelas escovinhas de mamadeira que a gente compra com algum tem ferro. Então, elas vão arranhar a tapoeira conforme vão passando o tempo. Aproveita e adquira a sua escovinha. Ai, é caro, Elisângela. Ela não é caro. Coisa boa não é caro. E aí, gente, olha isso aqui. Essa jarrinha de aquecer de 1 litro é a coisa mais linda deste mundo. Ela está por R$ 89,90. Eu tive, ó, é jarra Crystal Wave, né? De aquecer. Eu falo de aquecer porque ela pode ser levada ao micro-ondas, tá? Ela tem aqui, ó, escala de medida. Olha que top, gente. Começa aqui, ó. 100 ml, 200, 300, 400, 500 até 1 litro. Então, ela tem a escala de medida aqui. Ela serve para um suco e serve também para ser levada ao micro-ondas, ó. Você levanta aqui, ó, para poder servir. Para levar ao micro-ondas, para aquecer água, para você fazer, ferver uma água, para você fazer um chá, para você esquentar um leite, ferver um leite no micro-ondas, o que você vai fazer? Você vai levantar a válvula, ó. Ela é Crystal Wave, como as tigelas Crystal Wave. Essas aqui que tem a entradinha, que tem as válvulas para ter a saída de ar, tá? Então, ó, quando você levanta, ela vai ter o escape de arzinho aqui. Então, você pode aquecer tranquilamente. Gente, que cor incrível. Minha mãe pediu um e eu tenho uma pêssego. Eu falei para ela, ai, eu amo roxo, me dá roxo. Eu te dou a pêssego, você me dá roxo. Olha que linda. Ela tem os peizinhos também, como as Crystal Wave, para você aquecer no micro-ondas. Não entrar em contato direto com o prato do micro-ondas. Está apaixonada. E aí, gente, tem a alcinha para você pegar e o biquinho para servir. Ela é linda. Só na primeira semana já vendi três delas, tá? Olha que encanto, que encanto. Linda, linda, linda. Aproveita. Essa também é uma peça que muita gente queria, que viesse no vitrine. Já tem encomenda de clientes para segunda e terceira semana também, que é o pagamento que elas podem fazer, tá? Aproveita. O vitrine tem quatro semanas. Já vamos encerrar a segunda semana. Então, corre, porque essa era uma jarrinha que um monte de cliente queria. Aproveita aí. Que veio. Por quê? Porque ela pode ser levada ao micro-ondas para aquecer e torna-se perfeito. E aí, gente, veio numa promoção muito boa. Se você compra um, é um valor. Se você compra dois, sai a R$ 34,90 cada. Jeitoso de 800ml. Não existe nada mais perfeito, né? Eu toda vez que eu vou congelar um feijão, uma carne, eu sempre mando a fotinho lá para os clientes. Olha como são úteis. Gente, eu amo. Cabe seis gominhos de linguiça. Que bonitinho, ó. Aquelas asinhas. Quando a gente compra asinhas, separa das coxinhas, eu coloco um só de asa, um só de coxinha. E vou fazendo vários assim. Perfeito para congelar. Tem um tamanho ótimo. Então, assim, cinco potinhos desses cabem um quilo de feijão. São quatro se for bem cheio, mas eu coloco sempre cinco, seis, as porçãozinhas separadas. Abre um cantinho de cada vez, ó. Eles são maleáveis. Então, eles não vão rachar nem estourar no freezer como aqueles potos comuns, tá? Então, ó, maleável. A coisa mais linda. 800ml. E é perfeito. Veio na cor verde, tem lá para escolha. Na cor marsala. E na cor roxa. Mas o que eu fiz com as minhas clientes amadas do meu coração? Eu tenho muitas cores no quartinho da felicidade. Eu falei para elas, se vocês não quiserem as cores que estão no vitrine, você pode escolher alguma das cores que eu tenho aqui. Não tem problema. Com a gente está tudo certo. Então, umas quis rosa, outras quis as cores que tinham lilás. E assim a gente fez, tá? Estou com um desafio. Se você comprar os jeitosinhos, você concorre a um kit com três peças para micro-ondas. Comprou freezer, ganhou para micro-ondas. Que, inclusive, são essa. Um, dois e três litros um kitzinho, tá bom? Então, ó, quer participar do desafio? 94-11-225-999. Me chama lá no WhatsApp, que eu atendo vocês. E vamos participar aí desse desafio dos jeitosos. Aproveite, escolha a cor que você gosta mais. Se eu tiver aí, a gente faz negócio, tá bom? Aí, estava lá também o jeitozinho de 400ml. Aqui tem cheiro verde. Uma cliente minha comprou seis. Porém, chegou ontem e ela já veio buscar ontem mesmo as coisas dela. Então, assim, tem lá, tá? Se vocês quiserem, tem no vitrine. Aqui tem cheiro verde. Está 34,90 também de 400ml. E aí, ó, essa coisa linda está na promoção, gente. Que é o porta-cereal, que na realidade é um modular, né? Lavanderia, sabão em pó. Para colocar sabão em pó. Lindo, 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 lindo. Ele tem, acho que, 3. Tem 2.8 litros, tá? Então, cabe aqui o seu sabão em pó. Ele tem o biquinho dosador para facilitar. E eu tenho na minha lavanderia com sabão em pó. Tenho com vênish também. Olha que top, gente. Tem o menorzinho também de 850ml. Que dá para você colocar o vênish. Fica perfeito, tá? Então, ó, aproveite aí o modular. E aí, também, tem essas coisas lindas aqui, que agora fugiu o nome. Pote visual. Pote visual 700. Esse daqui é o de 700ml. Eu estava até olhando a etiquetinha aqui, ó. Que ele é translúcido. Dá para ler na etiquetinha. Então, ó, o pote visual de 700ml. E tem o de... O pote visual esse tem um ponto... Deixa eu ver, que eu não estou conseguindo ver aqui. 1.5 litro. Gente, olha que coisa linda. Ele é vermelho. Aqui ele é translúcido. Tem um visorzinho, ó. Tem de um lado e tem de outro. Essa boquinha aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Ele é de silicone. Então, você vai colocar aqui. Não vai estragar o seu policarbonato, tá? É uma peça em policarbonato. Eu vou até avisar uma cliente que queria e eu não tinha. E a gente pegou lá de estrela. Olha que coisa linda, gente. Então, ó. Você pode fazer o kitzinho assim ou o kitzinho. Um desse com dois desse. Que fica uma gracinha. Eu até montei aqui para vocês, ó. Dois kitzinhos. Muito lindo esses daqui. Eu tenho eles na... Da hora que eu passar no balcão, vocês vão ver do lado das Murano. Eu tenho eles, mas não é nesse vermelho forte. Eu achei a coisa mais linda. Eu quero pelo menos um pequeno. Olha que coisa linda. O meu é um vermelho bem fraquinho. Esse veio lindo, lindo, lindo. Então, você que estava esperando esses daqui. Você corre e aproveita a peça em policarbonato. Ela não quebra com facilidade. É o mesmo material feito de janela de avião. Muita gente queria policarbonato na vitrine. Agora começou a vir. Então, aproveita aí. Você que é uma policarbonato. Eu era resistente. Porque eu achava que arranhava. Eu achava que... Gente, é tão resistente. Se você tiver cuidado. É peça para a vida. Vai no freezer. Vai no microondas. Então, o policarbonato é uma maravilha, tá? Esses daqui já é mais para você colocar na mesa. Para você colocar... Que nem o meu está ali no balcão. Tem um com... Acho que salgadinho. Eu vou colocando as coisinhas. Que for sobrinha, eu vou colocando aqui dentro. Para visualizar. Saber onde que está, né? Eu consigo visualizar. E aí, gente. Uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Que veio nessa vitrine. É esse daqui. Que é a centrífuga. Vou até pegar aqui para olhar ela. Ela higieniza. Serve, seca e armazena no mesmo lugar. Escrita tapoera aqui. Ela é assim, ó. Você gira aqui. E ela age como se fosse uma centrífuga mesmo. De máquina de lavar roupa. Por esses furinhos aqui, ó. Ela vai soltando toda a água. Olha como que funciona. Isso aqui é para poder dar o giro aqui dentro. Vou mostrar todos os detalhes para você. Aí tem esse cestinho aqui, ó. Que é onde gira. E vai escorrendo a água. Que vai para dentro desse recipiente, gente. Aqui tem toda a instrução bonitinho. Ela tem essa partezinha aqui, ó. Que você encaixa aqui, ó. Como se fosse um pezinho. Para não ficar deslizando. É uma borrachinha de silicone. Para não ficar deslizando na mesa, tá? E aí, quando você centrifuga a salada aqui. Ela fica bem sequinha. Vai durar muito mais o alface. Ela ainda vem, gente. Com essa outra tampa. Para você vedar e armazenar. E aqui mesmo você pode servir. Pense numa coisa útil. Aqui mesmo você pode servir. Colocar o que você quiser. O que você precisar. É uma vasilha transparente. Então, vai dar para ver o que tem dentro. Higienizou. Secou. Pode deixar aqui mesmo. Ou transferir para uma caixa com grade. Que é perfeita as caixas com grade. Sem contar que seca assim perfeitamente. Então, se você não tem a centrífuga da Tupperware, gente. Chegou a hora de adquirir. Está com preço muito bom. Você girou e ela centrifuga, seca. Como se fosse um passe de mágica. É desmontável essa parte aqui. Então, para você higienizar vai ser tranquilo. Porque dá para desmontar. Tirar essa partezinha aqui. Aqui é onde gira. É tranquilo aí para usar a centrífuga da Tupperware. Gente. Veio por R$131,90. De R$219,90. Você vai economizar R$88,00. Então, corre o preço. Está assim absurdamente bom. R$131,90. Centrífico. O preço mais barato que eu já vi vindo era R$149,90. Então, assim. Aproveita, tá? Essas coisas a gente aproveita quando vem num preço bom. Aí, de consórcio. Minha cliente pediu esse Speed Mando. Ele é assim, gente. Você tira ele aqui. Ele trava aqui, ó. Está vendo que ele tem... Vou até tirar para vocês verem. Espera aí. Ele tem uma travinha aqui, ó. Que é para poder não ficar movendo a lâmina. Não ter perigo de você se cortar. Tirou a travinha. Gente, ele corta tanto para cima. Está vendo que a lâmina dos dois lados corta tanto para cima quanto para baixo. Nunca mais você vai comer aquele couve grosseiro com um dedo. Ele corta bem fininho. Para tirar, para higienizar, é só apertar dos dois lados aqui, ó. Solta. Então, assim. Isso aqui é uma proteção. Então, dá até para fazer enquanto está grandão. Depois você coloca essa proteção aqui e eu enrolo a folhinha do couve. Umas quatro folhinhas enroladas você coloca aqui. Gente, é questão de segundos. Facilita. Ai, mas fica pegando coisa. Fica pegando outra para sujar mais louça. Gente, facilita tanto. É tão rápido para cortar. E tudo fininho e uniforme, tudo igualzinho, que você vai fazer em segundos. Não deixe de ter um. Eu tenho esse, que é o menorzinho. Tenho o maior, que corta em três espessuras. Ele fatiça aqui, gente. Fatia um pepino, que é assim, aquele espetáculo para você colocar na salada bem fininho. Eu tenho ele. Eu tenho o ralador, que é do mesmo tamanho. E tenho o maior, que é o Júnior, que ele corta em três espessuras diferentes. Aí você que quer uma espessura fina, média e grossa, corta em três espessuras diferentes. Gente, a mesma cliente também no consórcio pegou essa faca. Ela é linda. Ela tem um tamanho perfeito. É a que eu mais uso, por causa do tamanho. Eu me adapto melhor com esse tamanho. Então, assim, a que eu mais uso. É tanto que eu peguei uma e eu peguei outra. Estou com duas já dessa na cozinha aí. Que olha que espetáculo. Tem a proteçãozinha que você coloca aqui para não se cortar. A criança não se machucar quando estiver dentro da gaveta. E para também não estragar o fio, né? A lâmina. Tá bom? Então, aproveita aí nessa cor vermelhinha e preta a faca que está no vitrine. Mas acho que dois modelos de faca também, tá? Esse daqui minha cliente pegou de consórcio aí. E aí também, ó. Uma coisa que estavam me pedindo muito. Porque esses dias eu mostrei fazendo purê de batata. É muito fácil, gente. Não só de batata. Purê de batata, purê de mandioquinha, que eu adoro fazer. É perfeito. Rapidinho você amassa ali. Você deixa tudo uniforme e lisinho. Muito bom. Outra coisa que eu uso ele direto aqui é para soltar o arroz. Depois que você cozinha o arroz, você serviu, todo mundo almoçou. Fica aquele arroz lá no fundo. Em vez de, sei lá, amassar com a mão. Que eu já vi muita gente fazer isso e eu fazia também. Você só vai amassando aqui e vai soltando o arroz. Ele é perfeito para isso, gente. Não está usando? Dá para colocar o papel toalha aqui, ó. O tempo que você não estiver usando. Então, assim, ele é muito perfeito. Aproveita. Eu tive encomenda de cliente que queria. Eu tenho até que avisar mais umas duas. Que estava querendo quando viesse. E está no vitrine. Também este kit que é maravilhoso. Tem escumadeira. Aí tem a espátula. Tem várias outras peças. Na promoção, toda vitrine, eles mandam em promoção. Nessa vitrine veio a escumadeira. Gente, ela tem um tamanho perfeito. Ela é bem grandona. Então, o que você pega aqui, ó. Você tira, sai o óleo. Sai tudo perfeitinho. Então, aproveita aí a escumadeira. E meu marido entrando aqui de cinco, cinco minutos. Vocês já viram que a porta abriu as duas vezes, né? E aí, ó. Está também no vitrine a linha de vidros da Tupperware. Que são as Reficare. Olha que coisa linda, gente. Essa daqui, acho que o tamanho é de 1.9, se eu não me engano, tá? Olha que espetáculo. Tem também a grande. A grandona, ela tem tipo umas listrinhas aqui que eles falam que é o grill pra poder grelhar, tá bom? Olha que espetáculo de linda, gente. Linda, linda, linda. Também uma cliente pediu no consórcio. Mas eu peguei a mais dela. Porque essas de vidro vende bem. Ai, Elisângela, eu moro longe. Você vai me mandar caixinha. Eu tenho medo de chegar quebrada, gente. Olha a proteção que ela tem. Ela é inteligente com isso. E ela ainda vem com esse plástico bolha. Bem grosso. Então, assim, vai embaladinho. Vai bem bonitinho. Não vai quebrar a sua refriquera até chegar aí, tá? Porque eu envio. Já enviei pro Pernambuco. Já enviei pra Minas. E chega lá inteirinha, tá? Eu vou pegar pra vocês verem as tigelas Murano. Eu coloquei elas ali pra vocês ficarem na Murano. Porque, gente, que espetáculo que tá esse kit Murano. Vamos ver se eu não faço arte, né? Vamos ver se eu não faço arte. Até chegar aqui na minha mão. Completa. Gente, olha que show que tá esse kit de tigela Murano. Sou louca por Murano, né? Eu vou mostrar detalhadamente uma que já vai ser minha. Amo. Faço coleção das de 200ml. Olha que espetáculo. Linda, linda, linda. São os cactos, gente. Olha que coisa mais linda. Murano os cactos. Então, 200ml. Se você quiser o kit completo, vem duas de 200ml. Se você compra um, é o valor. Se você compra duas, ela sai mais em conta, tá? Então, assim, eu e minhas amigas que fazem coleção de Muraninhos, a gente sempre pega junto. Vou oferecer no grupo. Agora, mostrar a foto real. Oferecer pras meninas que fazem coleção comigo. Serve pra você colocar restinho de comida. Levar pro serviço uma castanha, alguma outra coisinha. Elas abrem assim, ó. Muito boa pra fazer sobremesa individual, gente. Olha que coisinha linda. A cor tá um espetáculo de linda essa cor de Murano. Essa é a de 1.3. Vai dar pra ver mais detalhadamente os cactuzinhos. Olha que linda, gente. Nossa, tá assim um espetáculo. Vocês não fazem ideia da cor. Como é linda essa cor terra. Olha que coisa linda. Não, e assim, super combinou, né? Olha os degradê de cores. Olha que coisa mais linda que tá. E aqui você vai ver muito melhor. Essa daqui é de 2.5, tá? E a de 4.3. Olha que espetáculo, gente. Então, assim, ó. Capricharam, capricharam, capricharam. Nesse kit de Murano. Que eu estou apaixonada. Ficou, assim, um verdadeiro espetáculo. Esse kit de tigelas Murano. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no balcão. Que eu coloquei pra vocês verem. Pra depois eu demonstrar. Eu vou dar uma passadinha no balcão. Vamos ver agora junto. Acho que foi o vídeo. Foi esse. Teve caixas surpresas também. É que primeira semana... Opa, ó. Quase, quase derrubei. Primeira semana é muita coisa, né? Pra mostrar. É muita coisa pra mostrar. Então, assim, ainda tinha as caixas surpresas. Que eu vou pegar, pelo menos... Eu tinha separado aqui. Vamos lá. Olha as caixas surpresas como vem boa, gente. Vem sete peças, ó. Eu já fiz sorteio. Eu já tenho até o nome das clientes aqui. Que eu fiz sorteio entre as meninas. Vem com sete peças cada caixa. E aí eu faço sorteio entre quem comprou. Então, ó. Eco Tupper é garantida que vem. Não vem a cor que eles mandarem, tá? Então, essa veio azul. Aí veio criativa. Veio Crystal Wave. Olha só. Sai R$28,55 cada peça. A caixa é R$199,90. Veio criativa. Pensa, R$28,00 numa criativa de 3 litros. R$28,00 numa Crystal Wave de 1,5 litro. Aí veio tigelinha visual. Veio murano de 4,3 litros. Então, assim. Veio muita coisa legal, gente. Ó. Criativa de 3 litros preta. Então, assim. Uma caixa muito boa. Ó. Jeitozinho de 800ml criativa. Que aqui tem duas caixas, tá? Surpresa. Então, tem umas coisas que vem repetida nas caixas, tá? E aí... Deixa eu ver se eu pego uma outra aqui pra mostrar pra vocês. Fechadinha, bonitinha. Teve uma cliente que comprou. A Kátia. Ela comprou uma sozinha. Olha a dela. Fiquei apaixonada na dela. Uma dela eu não quero nem misturar aqui. Apesar que já tá tudo com o nome. Eu coloco os nomes. Eu faço o sorteio e coloco os nomes. Às vezes compra sete clientes. Opa! Compra sete clientes diferentes. E aí eu coloco o nome de todos e faço o sorteio das peças. Olha que linda, gente. Que veio a da Kátia, ó. Veio essa de 5,5. Essa instantânea. Pensa pagar R$28,55 numa instantânea. De 5,5. Linda, gente. Essa instantânea cerejeira que tanta cliente me pedia. Porque ela é muito bonita. Aí veio uma bistrô de farinha. De 2,4 a grande. Veio uma criativa de 1,4 verde. Pensa pagar R$28,55. Cada peça dessa. Olha uma Eco Tupper Lilás. De 2 litros, gente. A Eco Tupper de 2 litros sempre vem, tá? E aí veio um jeitosinho. Aqui tem molho de tomate vermelho. Ah, inclusive é esse daqui que tá no vitrine, ó. Por R$34,90. E aí veio uma tigelinha visual e veio uma Refri Box de 400ml. Então, assim, eu amei. A caixa surpresa da Kátia veio um espetáculo de linda. E aí eu montei uma. Tinha acabado aí. Uma cliente ainda queria. Ela comprou pra família. Eu montei eu mesma do meu quartinho da felicidade, que é recheado de coisas lindas também. Eu montei pra cliente mais ou menos parecida, tá? Como eu não tinha Eco de 2 litros, eu coloquei em um lugar e elas amaram uma jarra de 1.8 perfeita lilás. Essa foi eu que montei. Coloquei um jeitoso de 800ml e fiz sorteio entre elas. Ela comprou pra ela, pra mãe e pra irmã. Coloquei uma Refri Line de 650ml, rosinha. Coloquei uma Criativa de 3 litros, azul clarinha com a tampa azul escura. Coloquei uma Murano 4.3 litros. Então, eu também fiz jus, né? Coloquei, assim, coisas grandes também aí pra compensar a caixinha dela. Ela pagou na caixa fechada, R$199,90. Coloquei uma Crystal Wave de 2 litros roxa. Então, eu também caprichei na minha caixa aí, que eu montei. E coloquei uma tigelinha visual de 300ml e melancia. E eu fiz sorteio bonitinho, que nem eu fiz sorteio das outras. Ela comprou a caixa fechada com produtos que eu ia colocar. Surpresa. E eu coloquei, ó. Sorteei. Dona Cida, número 2, ó. Que aqui foi a mãe dela. Aqui ela comprou 4 números, foi ela. E assim foi. E a irmã dela, não lembro o que a irmã dela ganhou. Deixa eu ver, que ela comprou pra irmã dela também. Cris ganhou uma Crystal Wave de 2 litros. Então, assim, eu mesma montei a caixa premiada aí com produtos que eu tinha no meu quartinho da felicidade. Porque já tinha acabado. É uma por cadastro, né? Eu tenho 3 cadastros, já tinha acabado a dos cadastros, já vendido tudo. Montei uma pra ela. Mas fiz jus aí na minha montagem e montei uma coisa bem bonita. Nossa, aqui tá lotado de caixa. Eu vou tentar não quebrar a cara aqui. E vou mostrar o balcão como eu sempre mostro pra vocês aí. Vamos lá? Vamos lá. Aqui tá o kit de modulares, ó. Como eu falei pra vocês, ó como que fica lindo no balcão, dentro do armário. Tudo bonitinho, gente. Eles são perfeitos, porque eles vão encaixando um no outro, ó. Quantos você quiser, eles vão encaixando, tá vendo, ó? Então, otimiza o espaço. Esse daqui, os quadradinhos, também tem, ó, uma partezinha aqui embaixo. E tem uma partezinha na tampa, ó. Que ela também encaixa. Tá vendo umas pontinhas aqui nas pontinhas, uns redondinhos, ó? Elas encaixam também. Então, fica montadinho, bem bonitinho aqui, tá? Aqui é o kit de Crystal Wave, ó. Vem com uma tampa do micro-ondas. Olha pra você ver as armadilhas que eu faço pra montar um balcão bonito pra vocês, ó. A tampa do micro-ondas, tá vendo? Então, vem sempre assim, ó. Uma de três litros, duas de dois, duas de um e meio e uma de um litro, tá? E aí, ó, uma coisa que eu não mostrei no vídeo, tá? No vitrine, é uma coisa que eu vendo muito bem, que são as Popbox, ó. Que coisa linda. Eu acho que não é Popbox, não. Esqueceu o nome e agora fugiu, gente. É... Cristal Pop. Que Popbox? Tô com o nome de Popbox da linha nova, da preta e branca. É... As tigelas Cristal Pop, tá? Essa é a de 1.9, vendo muito bem essas daqui. E tem a de 1.2 litros. Policarbonato, vai ao micro-ondas. E o incrível dela é que ela tem a válvulazinha que abre sozinha no micro-ondas. Você não precisa levantar nem nada. Ela sozinha abre e solta o vaporzinho aí pra você aquecer no micro-ondas. Vai no freezer e vai no micro-ondas. Não estraga a válvula, tá? E aí, ó, como fica lindo o kit montadinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês... Deixa eu empurrar as caixas devagar, gente, senão eu vou sair aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó, que a minha é um vermelho bem mais claro, tá vendo? Olha que diferença. Esse vermelho novo tá um espetáculo. Olha a minha, é bem mais clarinho, ó. Esse vermelho novo tá bem forte, ficou bem bonito. E aí, aqui, ó, são os incentivos da semana. Olha como que ficou lindo o montadinho. Eu amei essa cor. Amei, amei, amei. Sou apaixonada nessa cor. E olha o kit de Murano. Olha que coisa mais linda. Pra servir aí um almoço, um lanche da tarde. Ficou a coisa mais linda esse kit de Muranos aqui. Cactos, tá? Ó, tem uns cactozinhos. A coisa mais linda do mundo. E é isso aí, gente. Aqui é a minha linha da Disney. Linda, 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 maravilhosa. Que eu estou montando a cada lançamento. E o vídeo foi esse. Beijão. Até mais, se Deus quiser. E ele há de querer, tá? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.